Algo surpreendente está acontecendo na geopolítica. A Arábia Saudita está dando sinais claros de que está se distanciando de sua antiga parceria com os Estados Unidos. O que isso significa para o futuro das alianças globais? Não perca, porque essa reviravolta pode mudar todo o jogo no Oriente Médio. Essa mudança foi destacada quando Riyad participou de operações navais conjuntas com o Irã no Mar Vermelho, levantando preocupações em Washington. Durante décadas, os Estados Unidos contaram com a Arábia Saudita como um pilar essencial de sua estratégia no Oriente Médio, uma aliança que girava em torno de trocas mútuas de segurança e fornecimento de petróleo. Entretanto, os desenvolvimentos recentes mostram que essa aliança pragmática está começando a se desfazer. A reaproximação entre a Arábia Saudita e o Irã representa um desafio significativo para os interesses norte-americanos e levanta questões sobre o equilíbrio de poder na região. Esse movimento sugere um novo alinhamento estratégico que pode mudar as relações geopolíticas de forma drástica. Tradicionalmente, os Estados Unidos ofereciam proteção militar ao reino em troca de apoio em questões-chave, como o controle do mercado de petróleo e a oposição às ambições iranianas. Agora, parece que a Arábia Saudita está determinada a explorar alternativas que garantam sua autonomia e segurança, sem depender exclusivamente dos Estados Unidos. O Mar Vermelho, uma importante rota que conecta o Oceano Índico ao Mediterrâneo através do Canal de Suez, é fundamental para o comércio mundial, representando cerca de 12% do tráfego marítimo global. O fortalecimento da presença do Irã na região, especialmente com o apoio de grupos aliados no Iêmen, aumentou as tensões, colocando em risco o fluxo seguro de mercadorias em momentos de conflito. A resposta saudita, com uma estratégia de aproximação com Teherã, demonstra uma busca por soluções que reduzam a tensão e protejam seus próprios interesses estratégicos, mesmo que isso signifique reavaliar suas alianças de longa data com os Estados Unidos. Essa mudança de postura se insere em um contexto mais amplo de redefinição da política externa saudita, marcada por uma busca por maior independência. O conflito no Iêmen, que se arrasta desde 2015, foi um dos principais pontos de discórdia entre a Arábia Saudita e Irã, mas a falta de avanços concretos levou Riad a reconsiderar suas estratégias. Os exercícios navais conjuntos podem ser um sinal de que a Arábia Saudita está buscando alternativas diplomáticas e de cooperação para lidar com a instabilidade regional. A China está emergindo como um ator crucial nesse novo panorama geopolítico, especialmente após mediar o restabelecimento das relações entre a Arábia Saudita e o Irã em 2023. Este feito diplomático não apenas demonstra a crescente influência de Pequim na política do Oriente Médio, mas também reflete seu compromisso em investir em projetos de infraestrutura e ampliar suas parcerias comerciais na região. A China está desafiando a hegemonia histórica dos Estados Unidos, ao posicionar-se como um parceiro alternativo, disposto a oferecer apoio econômico e diplomático em um momento em que muitos países buscam diversificar suas alianças. Essa intervenção chinesa e o fortalecimento das relações sauditas com o Irã podem ser vistos como um sinal claro de que a balança de poder global está mudando, com a China se estabelecendo como um pilar importante na segurança e na estabilidade do Oriente Médio. Além disso, o envolvimento da China em iniciativas como a Rota da Seda mostra sua intenção de conectar mais profundamente a Ásia com a Europa e outras partes do mundo, reforçando ainda mais sua influência econômica na região. Essa reviravolta geopolítica também tem profundas implicações para Israel, um dos principais aliados dos Estados Unidos na região. O primeiro-ministro Netanyahu, que historicamente tem adotado uma postura agressiva contra o crescimento da influência iraniana, enfrenta um novo desafio com a recente parceria entre Riyadh e Teheran. Essa nova dinâmica pode complicar seus esforços para limitar a expansão iraniana e obrigá-lo a repensar suas estratégias tradicionais de contenção. A aliança crescente entre a Arábia Saudita e o Irã não apenas altera o cenário político, mas também força Israel a avaliar sua posição em relação a aliados e adversários na região. Em resposta a essas mudanças, Netanyahu pode ser pressionado a buscar novas colaborações ou reforçar suas defesas, considerando que o apoio dos Estados Unidos pode não ser tão determinante quanto antes. Além disso, as potências ocidentais que tradicionalmente influenciaram o Oriente Médio precisam agora se adaptar a essa nova realidade, onde a China desempenha um papel central nas negociações e na construção de um futuro mais multipolar. Enquanto isso, Washington se vê diante do desafio crescente de preservar sua relevância em um Oriente Médio em transformação, que busca redefinir suas alianças e fortalecer sua autonomia. A recente retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, combinada com a dificuldade em controlar o programa nuclear do Irã, sinaliza um momento crítico. A nova dinâmica de colaboração entre antigos aliados e seus adversários históricos evidencia um declínio na influência americana na região, uma situação que exige uma reflexão profunda sobre a estratégia de política externa dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos não conseguirem se reposicionar de forma eficaz e rápida, correm o risco de se afastar das decisões estratégicas que moldam o futuro do Oriente Médio, à medida que potências como China e Rússia continuam a expandir sua presença e influência. O aumento do engajamento da China, especialmente em iniciativas de investimento e mediação, bem como a assertividade da Rússia em assuntos regionais, reforçam a ideia de um mundo multipolar em ascensão. Isso coloca Washington em uma posição delicada, onde sua capacidade de influenciar eventos na região está diminuindo. Em resposta a essas mudanças, a Arábia Saudita demonstra estar disposta a explorar novos caminhos para garantir a segurança e a estabilidade de suas rotas comerciais, sem depender exclusivamente do apoio militar estrangeiro. Para os sauditas, essa aproximação com o Irã representa um passo significativo na construção de uma política externa mais independente e adaptável, sinalizando um desejo de liderar suas próprias iniciativas de segurança. Este movimento não apenas desafia a hegemonia dos Estados Unidos, mas também provoca reflexões sobre o futuro do equilíbrio de poder na região. As potências europeias observam essas mudanças com crescente preocupação, conscientes de que a alteração nas alianças pode ter impactos diretos em suas fontes de energia e na estabilidade do mercado global. A Europa, que já enfrenta seus próprios desafios econômicos e energéticos, precisa considerar como essas novas alianças podem afetar seus interesses estratégicos. A dependência do petróleo do Oriente Médio torna a região ainda mais crítica para os países europeus, que buscam garantir a segurança energética e a estabilidade econômica. A grande questão agora é como Washington e seus aliados responderão a este novo capítulo da geopolítica do Oriente Médio, onde alianças antes inimagináveis estão se formando e a ordem mundial tradicional está sendo questionada. Será que os Estados Unidos conseguirão se adaptar a essa nova realidade ou o país se verá forçado a ceder sua influência em favor de novas potências emergentes? Com a balança de poder em constante mudança, a próxima fase das relações internacionais na região promete ser cheia de incertezas e novas oportunidades, tanto para aliados quanto para adversários.